Olá, olá! Aqui pra falar das estreias desta semana. Antes de começar, vou fazer um pedido pra você. Depois que você assistiu o cardápio, vai no comentário e diz qual foi dos filmes que você ficou com mais vontade de assistir. Nós estamos fazendo esse pedido pra poder medir, saber o que vocês gostam mais e poder ir ajustando a nossa programação. Vou começar falando de um filme que é, pra mim, um dos que mais marcou a minha vida, Sessão Especial de Justiça. É um filme de Costa Gravas, aliás, o primeiro filme que a gente tem desse diretor aqui. Ele fez quatro filmes muito importantes sobre política, ditadura e Sessão Especial de Justiça. fala sobre a França ocupada pelos nazistas e pelo vergonhoso governo de colaboração de Vichy, como ficou conhecido. Pra quem não sabe, depois que os alemães invadiram a França, ocuparam Paris, eles propuseram aos franceses um governo de colaboração e os franceses aceitaram. Importante dizer que foi o único país da Europa onde isso aconteceu. Você tinha autoridades francesas e autoridades nazistas simultaneamente. A história se passa numa cidade do interior, aonde, depois de alguns membros da resistência terem sido covardemente assassinados pelos nazistas, os membros da resistência que sobraram se articulam, montam uma armadilha e matam um oficial nazista. Os nazistas informam as autoridades da cidade que vão prender e deixar como reféns cem moradores do município, a não ser que eles executem seis comprovados terroristas da cidade. As autoridades aceitam e eles, então, aprovam uma lei que muda o sistema penal da cidade, permitindo que pessoas já condenadas sejam novamente julgadas e tenham penas mais graves. E eles vão, então, escolher quem serão os seis que vão pagar. É claro que vão ter interesses, vão ter ajustes de contas, etc. É um filme que, quando termina, deixa você com muita indignação. É claro que o envio dos judeus para os campos de concentração, que os franceses também fizeram, em quantidade é muito mais assustador. Mas aqui, a maneira como a submissão dos franceses se coloca em relação aos nazistas e a maneira como se apontam o dedo e como se ajustam contas é bastante impressionante. É um grande filme, um filme que você tem que assistir com o seu celular longe, se concentrar e, depois que acabar, você vai ficar de cabeça baixa alguns minutos refletindo sobre a existência e sobre a humanidade. Grande filme, Sessão Especial de Justiça. Depois desse filme tão impactante, um filme que é exatamente o oposto, Jejum de Amor. É daqueles filmes dos anos 40 imperdíveis. Howard Hawks e na direção, Cary Grant, Rosalind Russell. Howard Hawks foi um dos grandes cineastas de todos os tempos. Não ficou com o nome tão assim, brilhando nas listas de grandes cineastas, mas é respeitado por todo mundo que gosta de cinema. Ele fez faroeste, comédia, suspense, enfim, de tudo um pouco. E aqui ele está no auge. A história fala desse editor de um jornal, um homem muito poderoso, interpretado pelo Cary Grant, e esta mulher que é repórter e que vai dizer para ele que decidiu tirar uns dias de férias, que ela vai para uma outra cidade casar-se com um homem. Ela também é ex-mulher do Cary Grant, é Rosalind Russell. E ele fica extremamente preocupado por perder a repórter e por perder a ex-mulher. Ele vai fazer de tudo para atrasar a viagem até que ela desista. O filme tem uma série de marcas importantes. O humor do roteiro, os diálogos são absolutamente incríveis. Os atores, praticamente pela primeira vez no cinema, para ser exato, é a segunda vez que um filme coloca atores falando em cima da fala do outro. Então você tem diálogos muito naturais, muito espontâneos. Rosalind Russell, antes das filmagens, achou que as suas falas não eram tão boas quanto as do Cary Grant. Convidou um profissional que mexeu nas suas falas. E o Hard Rocks, para justamente conseguir esse efeito, permitia que os atores improvisassem um pouco sobre as falas e sobre a sua própria movimentação. Os diálogos são extremamente inteligentes, são extremamente divertidos ou extremamente cheios de segundos sentidos. A gente ainda está naquela época do código de censura americano e aqui eles falam coisas do Arco da Velha. Preste atenção numa cena, que é a cena Ralph Bellamy no Taxi. Esta cena acabou sendo criada pelo Cary Grant de improviso e se tornou um ícone do cinema americano. Filmaço, jejum de amor imperdível. Mudamos completamente de tom novamente para Sangue do Meu Sangue, dirigido por Marco Bellocchio, um dos grandes cineastas italianos ainda em atividade. Tem uma carreira longa, começou no finalzinho dos anos 50 e mantém firme e forte uma qualidade cinematográfica. Esse é um filme recente do cineasta, que inclusive foi premiado no Festival de Veneza. O filme tem duas histórias que se passam no mesmo lugar, um convento na cidade de Bóbio. A primeira história se passa no século XVII, quando um jovem padre tem um relacionamento conturbado com uma freira. Há outra história se passa nos dias de hoje e fala desse cobrador de impostos que vai a esse local, porque tem um senhor de idade que vive lá e que está em dívida. Essas duas histórias vão acontecendo em paralelo e a gente vai acompanhar. É um filme mais poético de Marco Bellocchio, um filme diferente que a gente traz aqui para vocês no nosso Alacarte. Agora, uma comédia romântica leve. Volere Volare, dirigido por Maurício Niquetti. Maurício Niquetti vinha do cinema de animação e faz aqui essa história, onde ele interpreta um dublador muito tímido e que conhece essa mulher, que é uma, digamos, acompanhante de luxo. Ele combina de sair com ela e no dia do encontro, ele está super nervoso. Quando ele está indo, ele percebe que suas mãos se tornaram desenho animado. Vão acontecer uma série de encontros e desencontros. É uma comédia romântica leve e que, inclusive, em alguns momentos, a gente vai ter, literalmente, desenho animado contracenando com personagens de carne e osso. Um filme gostoso, um filme que passou nos cinemas do Brasil na época, mas que há muito tempo você não tinha como encontrar. Volere Volare, de Maurício Niquetti. É isso. Quatro filmes para você. Filmes, como você viu pela minha descrição, impactantes. Filmes que, realmente, você vai lembrar e curtir de assistir. Se você puder, aqui na descrição tem uma pesquisa que eu peço que você participe. Não precisa dizer nome nem nada, mas a gente quer conhecer melhor os nossos amigos aqui do Alacarte. É isso. Monte o seu cardápio e divirta-se no nosso Petra Belas Artes Alacarte.